Por que não sentimos a Terra girar? O planeta Terra, há bilhões de anos, gira a uma velocidade de 1.675 km por hora. Isso se explica pela Lei da Inércia, que diz que os objetos tendem a permanecer no seu estado até que outra força haja sobre ele. Devido à gravidade, todos nós estamos girando junto com o planeta, assim como os objetos e a atmosfera. Como a velocidade da rotação da Terra é praticamente constante, sem grandes acelerações ou desacelerações, não conseguimos perceber esse movimento. Se a Terra parasse de repente, de acordo com a mesma Lei da Inércia, seríamos arremessados, como acontece quando estamos num veículo que freia bruscamente. Assim como a gente, a atmosfera também seguiria em seu movimento, a mais de 1.600 km por hora. O que causaria uma destruição em massa do que está na superfície terrestre. Mas calma, nada indica que o planeta vai parar de girar por mais alguns bilhões de anos.